Espelho Triste palhaço do mundo Que o destino modelou Espelho Porque aqui eu fui nascer Condenada a trinta anos Melhor seria eu morrer Há momentos na vida Que um homem perde a razão Confesso, Espelho, amigo Não suportei a traição Eu não matei por vingança Juro que foi por amor Deus sabe quando eu sofro Na minha serra de dor Hoje Que um homem perde a razão Confesso, Espelho, amigo Não suportei a traição Eu não matei por vingança Juro que foi por amor Deus sabe quando eu sofro Na minha serra de dor Eu não matei por vingança Não suportei Não suportei Não suportei Não suportei Não suportei